Sabedoria Diária Tradução do texto de Tom Lawrence Freeman O ego não pode, por si só, fazer nada de maneira indivisa. O ego, lembre-se, é tudo uma questão de separação, de ser uma testemunha, de tirar uma selfie do que estamos fazendo, de lembrar, de avaliar do seu próprio ponto de vista. Portanto, o ego sempre será esse princípio de separação, de consciência dividida em um grau ou outro. Mas só podemos nos tornar centrados no outro, só podemos ficar plenamente atentos, esquecendo-nos de nós mesmos, perdendo-nos e encontrando-nos no outro, através da atenção plena dada por meio do Espírito, para que a nossa vida, como um todo, se expanda. Assim, checaremos à plenitude da vida, como Jesus a descreveu. Comunidade Mundial para a Meditação Cristã Comunidade Mundial para a Meditação Cristã Comunidade Mundial para a Meditação Cristã